Neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, haverá missa celebrada na paróquia de Santo Antônio, em Orofino, que será transmitida via internet pelo Facebook, conforme divulga o Padre João Bosco. Hoje, por ser dia 1º de maio, dia que nós celebramos o Dia do Trabalho, e a Igreja, desde o ano de 1955, através do Papa Pio XII, colocou São José Operário como padroeiro, patrono dos trabalhadores. Ele que era também um trabalhador, trabalhava na caipintaria, que trabalhava também para manter a sua família, através do suor do seu trabalho, pensamos que ele também ter sido a Deus por nós. Então, hoje, às 19h, haverá a Santa Missa, que é a Igreja Matriz de Santo Antônio, será transmitida pelo Facebook da paróquia, e nós vamos pedir as bênçãos de Deus, por intercessão de São José Operário, a todos os trabalhadores, trabalhadoras da cidade, do campo, da roça, e também vamos rezar, é claro, acima de tudo, pelos desempregados. Vem, que Deus rumine, abençoe, para que eles consigam um dia, um trabalho, uma profissão, a qual tão necessário para os nossos dias. Vamos confirmar o horário. 19h, aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio. Pelo Facebook. Isso, pelo Facebook.